O amor foi crucificado, o poder foi voado, o barco do Rio de Janeiro, sempre recolhou nós. O amor foi crucificado, o poder foi voado, o barco do Rio de Janeiro, sempre recolhou nós. Enquanto a morte pareceu vencer, meu fim é a abundância sobre nós. E as patas das feridas, que o verdadeiro deixou, já não sangraram em mim. Jesus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Salvo-me Jesus, cidadão O Senhor está Salvo-me Salvo-me Jesus, cidadão O Senhor está Salvo-me Salvo-me E tanto padecer Vencer De brinda e abundância Sobre nós E as vagas As feridas Que o pecado deixou Já não sangra em mim Jesus, cidadão O Senhor está Salvo-me 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 Jesus, cidadão O Senhor está Salvo-me 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 Jesus, cidadão O Senhor está Salvo-me 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 Salvo-me